Mais legais também porque teve a supervisão dele, Caetano. Ele ouviu, ele aprovou essas remixagens. Quando é que foi que você entrou na bossa nova? Você meio que largou o rock? Como é que é? Voltando aqui no Vitória La Verde, eu sou Cesar Gavan, hoje aqui com meu irmão Charles Gavan, baterista do Pan-Americana e apresentador do som do vinil. Queria falar um pouquinho do Charles Produtor. Esse aqui foi o seu primeiro disco que você fez, que é o Detrito Federal. E depois você cuidou de um projeto do Caetano Veloso. Como é que é esse período daqui, do seu primeiro disco que você produziu, até chegar aqui? A produção do Detrito Federal, o convite veio da própria banda. A ideia foi da empresária da banda, que queria alguém do rock brasileiro que tivesse um pouco de experiência e que entendesse a linguagem dessa banda de Brasília. Não tinha muita experiência em termos de conhecimento técnico naquele momento. Mas aceitei o projeto porque gostava muito do estúdio, sempre gostei. Sempre foi o cara dos Titãs que guardou as demos, que guardava o material. E foi estranho porque era tudo na base da intuição. Esse disco do Detrito foi gravado no estúdio que não existe mais hoje, da Poligrana, que é lá no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. Hoje é um supermercado, naquele prédio. É de pena porque era um estúdio histórico. Grandes discos do Caetano foram feitos nesse estúdio. Grandes discos do Jorge Bem foram feitos nesse estúdio. Mas nos anos 80, essa tecnologia digital, ela se impôs de tal forma que tudo que havia sido aprendido nos anos 60, 70, em termos de gravação no Brasil, foi substituído de qualquer jeito por outros equipamentos, que ninguém sabia exatamente como usar. e também os técnicos da Poligrana não tinham a menor ideia de como se gravar um disco de rock, muito menos de punk rock. O disco foi gravado em condições técnicas, poderia ser um bom disco de MPB, mas de rock era difícil fazer aquilo soar bem. A gente fez algumas tentativas dentro do estúdio, de gravar junto, todo mundo, mas isolando os instrumentos. Mas era uma banda de rock que também não estava muito bem preparada para gravar. É totalmente diferente de você tocar num show, você se apresentar num show, e você ir para o estúdio e tocar para uma gravação. Eu aprendi isso a duras penas também, aprendi muito com o Liminha. Liminha ensinou muito isso aos Titãs. Claro. Produzir esse disco e foi engraçado, porque o estúdio a princípio ainda tinha um som bom, mas faltava uma etapa, que era o corte do disco. O que quer dizer, na linguagem de hoje, contemporânea, masterização. Falando leva a fita do estúdio que tinha aquele som, vai para a fábrica, o cara na fábrica decide o que ele corta, o que ele põe a mais. Se não tiver um acompanhamento, o cara faz qualquer coisa, e aí fez qualquer coisa. Quando o disco, olha, o desleixo foi tanto, a capa está errada. Isso aqui era para ser no centro do LP, não aqui embaixo. Eles erraram, tanto é que quando você põe o disco na gôndola, pensa só, você começa a passar o disco, você pega um troço só amarelo que não está escrito. Parece um single, né? Nada. Não parece com nada, né? O que? Isso aqui era para vir aqui em cima. Eles erraram nisso, não refizeram, e a masterização, o som disso aqui realmente não ficou bom. O som é ruim e frustrou a banda, e me frustrou também. E eu fui responsabilizado por isso. Quando o pessoal do DT Federal pegou o vinil e foi ouvir, não era aquilo que eles estavam ouvindo no estúdio, e não entendiam o processo. E quando a gente se encontrou, pediram uma explicação para mim, pô, o que aconteceu? O disco que a gente recebeu não, o disco que estava dentro do estúdio. Eu tentei explicar, eu já conhecia esse processo, mas não tinha me ocorrido que eu tinha que ir na fábrica para acompanhar, e para dizer para o cara que estava ali, olha, isso você pode fazer, isso você não pode. Isso eu aprendi depois. E realmente nenhum artista fazia isso na época. Nenhum artista brasileiro, quero dizer. Então essa primeira experiência, isso é um disco raro, eles fizeram, sei lá, mil cópias, eu acho, só a Polygram fez mil cópias, porque rigorosamente não acreditavam no potencial desse trabalho. Mas tem uma coisa, além do produto ter sido tratado dessa forma, a Polygram nunca foi uma gravadora que soube vender rock. É, o Capitão Inicial era da Polygram, né? É uma exceção. E a Cassia Heller também. Mas fora o Capitão Inicial e Cassia Heller, a Polygram era uma gravadora rock, nunca foi. Muito pelo contrário, uma gravadora com cast, com uma larga experiência em MPB, em samba, enfim. Menos em rock. Muito menos em punk rock. Apesar de nossas lágrimas, o nosso medo desesperou. Consegui tentando aprender, vendo o Liminha trabalhar, mas de forma absolutamente intuitiva, até que nas únicas férias que os titãs tiveram, de fato, que foi entre 1994 e 1995, o Nando foi gravar seu primeiro disco solo, nós tínhamos feito Banguela, já tínhamos gravado Mundo Livre, e eu, para sair desse estado de aprender as coisas, de uma forma empírica e totalmente autodidata, eu fui estudar Audio Engineering em Londres, na escola que existe até hoje, chamada Alquimia, que fica no Norte de Londres, fui fazer um curso de seis meses, para tentar entender como se grava, por que se faz assim e não assado. Foi uma época espetacular da minha vida, aprendi muito, foram experiências incríveis que aprendi, inclusive, voltei a ser aluno, morar fora do Brasil foi decisivo na minha vida, e aí comecei realmente a me interessar cada vez mais por produção, eu já tinha visto Jack Endino trabalhar, até que esse projeto que eu fiz para Warner, Secos e Molhados e Tom Zé, eles me deram status, me deram credibilidade técnica, inclusive, e artística, e aí eu quis fazer esse, a mesma coisa que fiz com Secos e Molhados e Tom Zé, quis fazer com a discografia do Caetano, que sempre se queixava que os discos dele não tinham som, ele sempre se queixou disso publicamente, que se arrependia de não ter cuidado, e que não conseguia ouvir os discos dele, de uma certa fase da vida, eu fui bater na porta da gravadora, da Poligrana na época, o presidente era Marcelo Castelo Branco, uma figura incrível, um dos últimos dirigentes, dessa última fase da indústria fonográfica, que tinha uma visão artística do negócio, e também comercial, dirigente, quero dizer, presidente de gravadora, não o único, obviamente, de sua geração, outros também tinham essa visão, mas basicamente, Marcelo era um cara muito especial, e que gostou do projeto, e falou, vamos fazer, eu já tinha um aval do Caetano, tinha, tinha conversado com o Caetano, tinha proposto isso, para ele e para Paula Lavine, que era a mulher dele na época, empresária, também já era empresária, e eles gostaram da ideia, achavam que isso era bacana, essa revisitação, essa revisitação, a obra dele, um remake da discografia do Caetano, que é uma pessoa que gosta desse tipo de coisa, ele é um cara muito ligado, sempre no que está acontecendo, sempre teve uma inquietação, eu tive ok dele, tive ok da gravadora, esse projeto durou um ano, eu me lembro, nós remixamos 16 discos, da obra do Caetano, e remasterizamos o resto, e com, não só o som, mas a parte gráfica, tudo foi recuperado, o que não tinha ficha técnica, ganhou a ficha técnica, é um projeto que a gravadora nunca tinha feito, outras caixas foram feitas, mas nesses modelos, e com esse dinheiro, isso custou remixar esses discos, não foi uma tarefa fácil, e no meio disso tudo, a gente até fez, nessa caixa tem uma coisa, tem um item interessante, que hoje está totalmente fora do mercado, não se faz mais isso, que é o DVD áudio, que nada mais, nada menos, o surround do DVD, que foi transportado para esse produto, que é o DVD áudio, você tem o surround 5.1, mas não tem nenhuma imagem acontecendo, não tem vídeo, só som, esse formato não deu certo, no mundo, ele já foi abandonado, mas na época ele era o formato que se apostava, a indústria sempre ficava pensando, a indústria fonográfica, o que vai acontecer na era digital, e com o Giz e Tim P3, e o DVD, e o CD, essa questão, a indústria já estava de certa forma, entendendo que a internet, e com a chegada da internet, mudanças iriam acontecer, claro que em 2002, a internet, estava no começo, mas já dava para ver que alguma coisa ia acontecer, mas foi um dos projetos mais legais que eu já fiz, mais legais também porque teve a supervisão dele e Caetano, ele ouviu, ele aprovou essas remixagens. Você lançou esse livro da Bossa Nova, e depois os 300 discos mais importantes da música brasileira, e você virou uma espécie de um especialista na Bossa Nova, quando é que foi que você entrou na Bossa Nova? Você meio que largou o rock, como é que é? Muita gente que frequentava a minha casa aqui em São Paulo, falava sempre, ah, João Gilberto é um gênio, João Gilberto é um gênio, eu não tinha muita ligação com o João Gilberto, mas tinha ligação com o jazz, desde os tempos de colégio, eu cheguei no jazz pelo Egberto Gismonti, por isso eu era uma figura tão importante na minha vida, eu cheguei na Bossa Nova através do samba jazz, eu tinha uma falha na minha formação musical, que era exatamente essa ligação do jazz com a música brasileira, que é muito forte, onde essa ligação passa por quem? Essa ligação passa pelo Gilberto Gil, pelo Caetano Veloso, pelo Idolo Lobo, pelo Egberto Gismonti, que eu sempre ouvi, por Milton Nascimento, são ligações estreitas entre rock e jazz, isso de certa forma eu sabia, entendia, acabei gostando mais ao longo dos anos, mas assim, as ligações do jazz com a Bossa Nova, através do samba jazz, eu cheguei nisso por conta de Ayrton Moreira, aí quando eu fui para Londres, ele se apresentou, e eu fui assistir, realmente foi um show que virou a minha cabeça, e ali no jeito dele tocar bateria e percussão, tinha alguma coisa que eu falei, peraí, isso aí, eu tenho que dar uma investigada nisso, comecei a rastrear o Ayrton Moreira, quando eu rastreio o Ayrton Moreira, eu fui cair no samba jazz, fui cair no samba lanço, e quando eu caí no samba lanço, peraí, se tem o samba lanço, aí eu comecei a entender, pô, Zimbotril, caramba, Rubinho, sim, claro, Rubinho, gênero da bateria, aí comecei a entender melhor o movimento de samba jazz, aí fui entender melhor Milton Banana, fui entender direito Edson Machado, e aí foi muito claro esse movimento, eu falei, bom, daí me aproximei da Bossa Nova, rapidamente, fui entender o que era a Bossa Nova, através do samba jazz, que na verdade o samba jazz é uma forma de bebop brasileiro, é isso que é Manfredo Feste, Edson Machado, Rio 65 Trio, Simbo Trio, Sérgio Mendes, Dom Romão, Turquinho, que é um dos grandes bateristas da época, então foi o mais engraçado, que algumas pessoas aqui em São Paulo estranhavam isso, mas você não ouvia João Gilberto, e você não gostava, eu fui acusado por algumas pessoas, você, como se eu fosse um impostor, e eu dizia, eu não gostava, mas agora eu gosto, que bom, a vida é feita disso, que bom, que a gente, a música é exatamente para isso, para você abrir seus horizontes, e tem gente que nem entendia isso, achava que, ainda mais que eu tinha um cabelo naquela época, que eu me vestia de um jeito que era meio que incompatível com essa figura de pesquisador, ou amante da bossa nova, do MPB, mas o fato é que eu fui abrindo a cabeça, e realmente esse processo, ele aconteceu numa velocidade, num volume tão grande, que eu vi, que eu tinha assim, tudo que eu sabia de rock, de música pop, e de rock brasileiro, eu tinha que, de certa forma, fazer a mesma coisa, toda a minha dedicação, o meu amor por todos esses gêneros, eu senti em relação à música brasileira, e eu te falei, eu tenho que mergulhar de cabeça nisso, eu tenho que entender isso, e passei a estudar a música brasileira, da forma como podia, através dos discos, obviamente, literatura não havia muito, então, ouve disso, começa a ouvir, começa a entender melhor, e aí, comecei a fazer projetos para as gravadoras, buscando, primeiro os discos de samba jazz, e depois bossa nova, MPB, aí, eu já estava com a cabeça totalmente aberta, para tudo, para qualquer tipo de, qualquer coisa que fosse música brasileira, os projetos de reedição, que eu viria a fazer, no meio disso, colaboradores incríveis, fui conhecendo, pessoas que também me ajudaram, que me apresentavam coisas, assim, me chamavam, eu fiz um grande amigo, que é o Caetano Rodrigues, que tinha uma coleção de bossa nova, talvez uma das maiores do mundo, e que sempre, me emprestava, discos, para, para, para os meus projetos, era um colaborador de fato, e numa dessas eu falei, Caetano, não é justo que você tenha toda uma coleção como esta aqui, só na sua casa, a gente tem que compartilhar esse conhecimento, esse é o grande lance, que eu acho, um grande barato da música, e de quem coleciona, é compartilhar, daí nasceu essa ideia, de fazer esse livro, esse livro foi feito com, patrocínio da Petrobras, através da Lei Rouanet, e o livro, é um livro de design, ele retrata um período da música brasileira, que até então, nesse momento, quando o livro foi lançado, muita coisa que a gente colocou nesse livro, ninguém sabia, nunca tinha visto, estava abandonado, esquecido, imagens de capas de disco, assim, que contam, de certa forma, a história do Rio de Janeiro, Bossa Nova de lá, foi um projeto muito gratificante, que eu pude colocar, a coleção do Caetano, antes dele ir para o Ebay, porque depois que ele passou a comprar no Ebay, aí a coisa ficou, tomou outra dimensão, ele começou a comprar, muito disco no Ebay, e ver coisas que ele não conhecia, a coleção dele, o estima aumentou uns 25% depois desse livro, ele comprou discos de Bossa Nova, de todos os lugares do mundo, que você possa imaginar, que não estão aqui, e depois, eu gostei tanto da ideia de fazer um livro, eu fui organizador desse livro, acabei escrevendo alguns textos, mas, foi tão gratificante esse projeto, que acabei inventando um outro, que é, 300 discos importantes, que, essa ideia foi minha, também, chamei algumas pessoas, que eu admiro muito, para participar do projeto, Tarek de Souza, que trabalha no som do vinil comigo até hoje, Arthur da Pieve, amigo meu do Rio de Janeiro, e cronista, cronista, colunista do Globo, e professor da PUC, e Carlos Calado, colaborador da Folha de São Paulo, para fazer esse projeto, que é muito simples, na verdade, é uma sugestão de discoteca básica, da música brasileira, então, não daria, para colocar, grande, como é, os melhores discos, da música brasileira, não, não, não tínhamos essa pretensão, então, daí, discos importantes, isso eu posso dizer, é importante, posso dizer, é importante para mim, agora, afirmar melhor, é muito perigoso, por causa disso, desses projetos todos, que a gente está falando aqui, eu acabei, sendo convidado, para fazer o som do vinil, convidado para ser, apresentador de um programa, não era apresentador, tinha experiência, em dar entrevista, com os titãs, mas agora, para assumir o microfone, linha de frente, não, não tinha, não sabia como fazer isso, quando ficou acertado com o Canal Brasil, eu topei fazer o projeto, eu já conhecia o formato, do programa, Classic Albums, e também passei a estudar um pouco, a postura do apresentador, o que eu vou fazer, não sei, então vamos ver como é que faz, mas esse foi um processo demorado também, eu vejo os primeiros programas que eu fiz, eu acho que eu não estou bem, eu demorei, assim, para achar que eu estava razoável, coisa de anos, nem gosto de ver os primeiros programas, mas o que me ajudou bastante, foi assim, a paixão pela música brasileira, e a credibilidade dos projetos, e também a credibilidade dos titãs, que abre portas até hoje, vai abrir sempre, porque os titãs, sempre foi uma banda séria, responsável, uma obra, muito, assim, uma obra única, dentro da música brasileira, isso abre portas, ou o que me atraiu mais, nessa história toda, é que, o que substituiu o estúdio, que é uma grande paixão minha, foi a Ilha de Edição, que é muito parecida com o estúdio, é verdade, o Final Cut, o Pro Tools, tem tudo a ver, é verdade, e aí, entrevistou seus artistas, com referência, não é? Bom, entrevistei, e entrevisto, gente que faz parte da minha vida, e que virá ser parte da minha vida, também, hoje foi um dia abençoado, porque eu tive hoje, veja você, o dia de hoje, vai ficar marcado aqui, nessa gravação, eu tive Luiz Tati, do Romo, depois tive, Zizi Posse, depois tive o Zé Cabaleiro, e depois disso, a Céu, que dia, hein? Esse foi o dia de hoje, do Som do Vídeo, aqui em São Paulo, a pessoa que mais recebe, tudo que o Som do Vídeo, proporciona, sou eu, até porque, eu sou eu que entrevisto, sou eu que dirijo, também, junto com a Gabriela Gastal, me tornei diretor do programa, e muito do que acontece na entrevista, não tem condição de ir para o ar, por conta da duração, do Som do Vídeo, são só 25 minutos, e é realmente uma tarefa difícil, como é que eu vou colocar a história do rumo, em 25 minutos, te pergunto. Queria que você falasse do Panamericana, sua banda, que é você, o Dado, Tony Platão, e Dé Palmeira, vocês vão lançar disco agora? A Panamericana, é um projeto que nasceu dentro do Canal Brasil, junto com Paulo Mendonça, diretor-presidente do Canal Brasil, André Sadi, diretor de marketing do Canal Brasil, e Tony Platão. Essa mesa, estavam comentando projetos, enfim, um brainstorm, sobre coisas que o Tony Platão já havia feito, e o Tony Platão, junto com o Dado, estavam visitando o Uruguai, por conta do papel que a Legião Urbana teve, na formação dos roqueiros uruguaios, e que o rock brasileiro também teve, na formação dessas pessoas no Uruguai, e aí apareceu uma ideia, meio que assim, Tony Platão, por que você não faz um projeto, por que você não canta, com músicos uruguaios, ou faz alguma coisa com a música uruguaia, você que está sempre lá com o Dado, então por que você não faz com o Dado, por que você não faz com o Dado, e por que você não faz com o Charles, que está sem banda. E aí foi? É, daí foi um primeiro encontro, o Dado ainda não estava, e é interessante, que o Paulo Mendonça tem um papel fundamental nisso, ele sempre me cobrava muito, nas reuniões do Som do Vinílio, no Canal Brasil, o Paulo sempre dizia, depois que eu deixei os Titãs, várias vezes ele, e aí, para de tocar bateria, você não pode parar de tocar bateria não, cara, você tem que tocar, não faça isso com você mesmo. E eu dizia para o Paulo, mas eu não vejo no quadro atual do Rio de Janeiro, que é onde eu moro, uma turma onde eu possa me encaixar, eu sou um músico de turma, eu sou um músico de banda, eu sou um músico de estúdio, que vai lá e grava um disco num dia, eu não nasci para isso, eu sou um cara que precisa de ensaio, de tempo para criar, músico de banda, eu não estou vendo ninguém, eu não estou vendo onde fazer isso, onde me encaixar. E ele me cobrando, me cobrando, até que apareceu, essa oportunidade, desse projeto, eles me chamaram, e eu falei, cara, destino de novo, botou uma banda, para eu voltar a tocar bateria, porque depois que deixei os Titãs, no carnaval de 2010, isso é interessante, eu realmente, momentaneamente, parei de tocar bateria, e fiquei sem tocar bateria, muito tempo, eu fiquei quase dois anos, sem sentar no instrumento, sem tocar numa baqueta, sem bater num prato, e depois que encontramos a Pan-Americana, nós três, e precisávamos, bom, quem é o baixista? A escolha foi natural, é o DÉ, que frequentava, que já havia tocado comigo, com o Dado, no Fausto Falset, no Básico Instinto, todo mundo se conhecia, então, o Dés se encaixou, fizemos uma reunião em dezembro, nosso primeiro encontro, que foi em dezembro de 2012, nesse dia, lá no Leblon, a gente estava meio que comemorando, meio que encontro, a banda estava nascendo ali, estava o Paulino da Viola, nesse restaurante, olha isso, e, ele olhou para a gente assim, grande amigo, e falou, e, vocês estão fazendo juntos, vocês estão formando uma banda, mas daí, para formatar o projeto, demorou um tempo, assim, formatar o quê? Bom, vamos fazer o quê? Ah, vamos tocar o pop rock latino-americano, vamos lançar um olhar brasileiro, sobre o pop rock latino-americano, demorou um tempo, para a gente entender, que não dava para ir do Chile, passando pelo Uruguai, pela Argentina, e chegar até o México, é muita coisa, o projeto, não dava para fazer assim, numa etapa só, então rapidamente decidimos, vamos ficar com Chile, Argentina e Uruguai, vamos nos concentrar nesses países, e depois disso, nem o Chile dava mais, era só Argentina e Uruguai, por quê? Pegando sensacionais, pela própria música, que foi e que é feita nesses países, que são os nossos vizinhos diretos, e aí eu já tinha um bom conhecimento, de rock argentino, como você sabe, porque fui inúmeras vezes na Argentina, desde o Cruzes lá atrás, desde o Cruzes, que já citamos aqui, até as minhas idas até a Argentina, para comprar prato, comprar instrumento, eu vi muito show na Argentina, então a gente não teve muita dificuldade, de montar o repertório desse projeto, depois de muitas discussões, e encontros, no estúdio do Dado, o quinto elemento da banda, é o Carlos Taran, que é uruguaio, e que nos reorientou para uma cena mais contemporânea, porque o meu conhecimento de rock argentino, ele também estava meio parado, estava paralisado até os anos 90, aí o Taran, peraí, tem muita coisa depois disso, peraí, e também trouxe muita coisa do rock pop uruguaio, que vive um momento muito bom, aí montamos a banda, e foi, e começamos a tocar, experimentar uma música, outra, mas foi desafiador, porque, dois anos sem tocar bateria, é muita coisa, e para voltar, eu não saberia, se seria capaz de tocar bateria, num nível que eu estava acostumado a tocar, aliás, a quantidade de bateria que você tem, mas é, o que era a minha vida, você tem o que, umas 12, ou mais, acho que uns 12 sets de bateria, mais ou menos, então, quando eu comecei a ensaiar, todos estavam na ativa, Dé, Dado e Platão, menos eu, então, eu tive que correr atrás, e foi um processo difícil, demorou meses, faz uma batida, ok, vamos fazer uma virada, e falava para o braço, vai braço, o braço não ia, braço, vai nessa hora, que termina essa frase aqui, imagina, nada, e é um som completamente novo, porque a Pan-Americana, tem um jeito de trabalhar, completamente diferente dos Titãs, os ensaios dos Titãs, eram absolutamente altos, imagina, eu tocava com um Marshall de cada lado, e a Pan-Americana não, toca num lugar pequeno, estúdio do Dado, estúdio de gravação, não de ensaio, com uma monitoração, que não é nem para ensaio, entendeu, é para estúdio de gravação, então, eu tive que tocar baixinho, tive que tocar lento, porque as músicas são mais lentas, os andamentos são bem lentos, eles queriam gravar, então, acabamos gravando, e eu gravei músicas assim, sem saber a estrutura, só me concentrando no beat, na levada, gravamos um disco, que demorou quase que dois anos, para ser gravado, eu falei, a gente vai bater o recorde, do Dark Side of the Moon, batemos, o próximo recorde, é o Guns, Chinese Democracy, esse foi nove anos, Terminamos o disco, ele ficou pronto, neste ano, em 2014, precisamente em fevereiro, foi mixado lá no Rio de Janeiro, foi masterizado, e aí veio aquela questão, o que a gente vai fazer com isso, Copa do Mundo, ano de eleição, então, a gente está esperando o momento certo, com a parceria certa, para lançar, ele chama Sur, tem treze músicas, sete da Argentina, cinco do Uruguai, A vida vai embora, às vezes penso, sorrio menos, quanto mais eu tento, não sei bem, se estou, no lugar certo, mas de onde estou, já não me arrependo, eu e Dado, somos mais próximos, até por, nossa afeição, ao pós-punk, ao New Wave, já tem uma coisa mais, versátil, com o rock brasileiro, com o MPB, com o Bossa Nova, é um baixista extraordinário, um dos grandes baixistas, da geração, D. Palmeira, estamos conversados, e o Tony Platão, que é uma figura, muito carismática, tem toda a experiência, de rádio também, que ele, meio que leva para o vivo, e acho que é um projeto, que agora sim, a gente tem, mais ou menos, a mesma cabeça, em relação a estrada, que era a minha preocupação, falando, caramba, vou voltar para a estrada, de novo, que nem um louco, não, ninguém quer isso, na Panamericana, obviamente, a gente quer fazer show, quer tocar, vamos fazer isso, não, mas não quer só ficar nisso, e nem daria, porque nós temos coisas diferentes, ali, cada um, o D. Produz, o Dado Produz, faz trilhas para cinema, Tony tem uma ligação com rádio, é um cara, que tem esse trabalho, então, a Panamericana, tem que se encaixar dentro disso, e vai se encaixar. Bom, queria te agradecer, e... De nada. E dizer que, pô, em 77, você mostrou esse disco, que mudou a minha vida, e a partir daí, minha paixão por música, veio daí, queria te agradecer por isso. sobreviveu, né? Aqui. Você sobreviveu, a esse episódio aqui, e transformou isso numa coisa bacana. Não precisa agradecer, porque, o que estava fazendo naquele momento, era nada mais, nada menos, que uma camarandagem de irmãos ali, né? E pensava, se eu gosto disso, provavelmente ele também pode gostar, né? Então, quando eu estava te mostrando, o disco do Kiss, banda que quase todo mundo da rua achava o fim da picada, jamais poderia imaginar o que poderia acontecer na sua vida, né? Estava mostrando simplesmente, porque você poderia gostar daquilo, porque eu também gostava. E aconteceu que isso, deu... Deu start, né? Nesse processo todo. Como eu tive, comigo foi diferente, como já disse, foi num parque de diversões, em Caragotatuba, ao ouvir Black Dog, aquilo também, aquilo foi o meu start, né? E pra cada um acontece de uma forma. Com a gente foi assim. Então é isso. Valeu. Valeu, Sérgio. Charles Gavan. E o Vitrola Verde virou Vitrola Alvinegra. Só hoje. Até a próxima. Até uma próxima aqui, no Vitrola Verde. E o Vitrola Verde.